Salve nação! E o Corinthians, hein? Foi eliminado da Copa Sul-Americana e teve desabafo forte de Cássio e o lateral Fábio Santos chorando ao vivo e ainda teve Neto passando uma baita vergonha. Jogadores sem compreendimento. Nós queríamos sofrer. Torcendo o Corinthians é sempre... Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O Corinthians perdeu para o Fortaleza e está eliminado da Copa Sul-Americana. Após o jogo, os jogadores dos dois times falaram com os jornalistas. Teve desabafo do Cássio e choro ao vivo do Fábio Santos. Bora ver! Ah, cara! É difícil porque fizemos essa história, né? Esse era o nosso objetivo desde a apresentação, dia 26 de dezembro. Nosso objetivo era classificar em primeiro do grupo, um grupo muito difícil, que tinha o São Lourenço, né? Uma equipe de muita tradição. E fizemos valer esse primeiro lugar, que nos daria condições de sempre decidir em casa, né? E foi assim todas as fases. O torcedor abraçou o time. E nada mais justo do que a gente chegar nessa final, jogando em casa, vencendo um grande adversário. A importância do torcedor durante toda essa campanha, eu vi que você foi lá agradecer a eles. O torcedor do Corinthians sempre se faz presente. Dependente de lugar, é triste, pede desculpa à torcida. É duro, derrota dura, eliminação dura. E difícil falar agora também, é digerir e ver o que vem pela frente. Já vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Como? Já vira a chave para o Campeonato Brasileiro agora também. Até hoje é duro pela situação toda, mas tem que bem rever e seguir em frente. Tem um bom jogo pelo Brasileiro. Fazer o que a gente não vai fazer, uma campanha mais regular, pontuar o máximo possível para tirar o Corinthians ali de baixo e buscar resultados melhores. Ah, e o choro do Fábio Santos, hein? Após o jogo, o lateral se emocionou e fez uma revelação surpreendente. Você está emocionado agora e na hora do apito final você estava bem emocionado ali também no banco. Quem acompanha a sua carreira sabe que é uma carreira grandiosa, uma grande história no Corinthians. E pensa que talvez o jogador esteja acostumado com situações como essa. Eu queria que você explicasse essa sua emoção. Não, é difícil porque, como você falou, quando eu voltei em 2020 foi o momento mais complicado do time. O time estava na zona de rebaixamento. E eu aceitei esse desafio e já se vão três anos. Nós sabíamos que seria um momento complicado do clube, né? De reformulação, de tentar acertar as contas. Queríamos sofrer. O ano passado bateu na trave uma conquista, né? Uma conquista inédita para mim. E eu queria poder encerrar esse ciclo, né? Com o título. Chegamos em duas semifinais esse ano. Mas realmente tem sido um ano complicado, um ano difícil. Mas acho que tudo tem um porquê, tudo vale a pena, né? Então é poder ajudar essa meninada. Apareceu muita meninada esse ano, né? Então dá essa base para que eles possam fazer grandes temporadas daqui para frente. Acredito que o ano vai ajudar bastante até o novo ciclo, né? E esse período que nós passamos de dificuldade. Tomara que valha a pena daqui para frente. Sei que está chegando ao fim a carreira. Mais que ninguém, eu queria esse título para fechar com chave de ouro. Voltei para o clube no momento onde precisava. Queria muito dar essa conquista para os meus filhos, minha esposa, minha família. Você falou que tem sido um ano muito difícil, né? Apanhando desde o começo, mas nunca me escondi. Mesmo com 38 anos, estou com quase 50 jogos na temporada. De repente, isso acabou dificultando um pouco, mas... Enfim, agora é difícil falar com cabeça quente, né? Agora é tentar achar motivação para terminar essa temporada. Para, quem sabe, terminar a carreira de uma forma digna de tudo aquilo que eu construí dentro do clube. Mas e o Neto, hein? O apresentador dos donos da bola ficou muito irritado com a eliminação do Corinthians. O Corinthians é isso aí. É isso aí. Jogadores sem comprometimento, um jogo fraco. Mais de 20 escanteios, 2x0, fora o chocolate. Então, agora que faça 15 pontos para não cair para a segunda divisão. Vocês, jogadores, vocês tinham que assistir esse jogo de novo e olhar o que vocês não fizeram. E não venham culpar só o Fábio Santos. Que é injusto isso. Que não é justo fazer isso para o menino. Ele errou? Errou. Mas quem está errado, desde o início, são aqueles que dirigiram o Corinthians. Todos os treinadores que não fizeram absolutamente nada. E os jogadores que jogam hoje, vocês têm que ter responsabilidade com isso aqui. Porque quando eu jogava, eu era cobrado pela torcida de um jeito monstruoso. Que nem sair de casa eu podia. Nem ir à padaria. E aí, vai cobrar o mano? O que o mano tem culpa? O que o mano tem culpa? Então, o que vocês fizeram, nos dois jogos, vocês não mereciam. E aí, tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Se não mudar, se não mudar, vocês vão passar vergonha nesse final de brasileiro. Ou vocês, jogadores, jogam bola. Ou vocês vão brigar para não cair. Quem também desabafou após a partida foi o presidente corintiano do Ilho, que falou com os jornalistas logo após a eliminação. Nós erramos nas escolhas, por isso tantos treinadores. Isso a gente sabe que atrapalha, a gente sempre presou em tempo de trabalho. Mas foi inviável a manutenção do tempo de trabalho porque erramos nas escolhas, infelizmente. A gente está muito triste de não conseguir passar para mais uma final, mais uma vez sendo eliminado de uma semifinal. Nos desculpar, o nosso torcedor, por não ter tido o que eles merecem, né? Por tudo que eles fazem, por tudo que eles apoiam, sempre os 90 minutos e não existem distâncias, né? Como aqui a gente está bem longe de São Paulo e eles estão aqui, estavam aí, cantaram o jogo todo. Então a gente só tem que nos desculpar que eles mereciam muito mais, eles mereciam o título. Infelizmente a gente não conseguiu dar isso a eles. Ah, e não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja Bahia Store. Para participar está fácil, hein? Se inscreva no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo sobre o que você achou da eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Pronto, você já está concorrendo a essas camisas de qualidade que você só encontra lá na Bahia Store. Ah, e não para por aí não. Preparamos um baita desconto para você que quiser comprar a sua camisa lá no site. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e pegar o cupom de desconto CLUBISTA10. Pronto, agora é só garantir a sua camisa. E aí nação, o que vocês acharam da eliminação do Corinthians na Sul-Americana, hein? Para vocês, uma equipe como o Corinthians, que gastou muito esse ano, é vexame deixar a competição na semifinal, ainda mais para o Fortaleza? Quero muito saber da tua opinião. Vamos colocar fogo nesse debate. E o Fábio Santos, hein? Parece mesmo que o lateral vai pendurar as chuteiras. Vocês acharam que o discurso foi realmente verídico? Ou o lateral está dando desculpa até porque falhou bastante na partida? Quero muito saber da tua opinião, hein? E o Neto disse que o Corinthians poderia ganhar a Sul-Americana, agora ficou muito irritado com os rumos que a equipe corintiana está tomando. Quero muito saber o que você acha de toda essa polêmica através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!